Um casal chamou a atenção da população da Inglaterra, após terem um bebê que media apenas 7 polegadas. O pequeno garotinho ultrapassou todas as barreiras médicas que tentaram fazer com que ele ficasse na barriga de sua mãe um pouco mais, para que pudesse se desenvolver melhor. Confira no vídeo de hoje. Chamado de Oliver Cash, Laurie Ryan. Esse guerreirinho nasceu bem antes do tempo programado pela família, pesando apenas 1 kg. Foi um pequeno gritinho que deu assim que veio ao mundo, que trouxe esperança para todos os médicos responsáveis pelo parto de sua mãe. Por ser um verdadeiro guerreiro, Oliver até recebeu um apelido carinhoso pela equipe médica do hospital, de Rock, por já começar a sua jornada no mundo, vencendo batalhas e mais batalhas. Filho do Ethan e da Francis, Oliver chegou a apresentar várias complicações de saúde. O pai contou que ele é um lutador incrível e tem um apelido de Rock em referência ao grande boxeador dessa série de televisão, porque ele não fica no chão, nunca perde. Ainda nas primeiras semanas, precisou fazer duas operações intestinais, teve problemas pulmonares, passou por mais de 11 transfusões de sangue, problemas cardíacos e mesmo assim, segue firme e forte para a alegria da família. Sendo um pouco maior que um controle remoto, os pais do pequeno guerreiro tiveram que esperar 9 semanas para poder colocá-lo em seus braços, por causa do coronavírus. Os pais permanecem uma jornada para conseguir visitar o pequeno Oliver internado. Mesmo com muitos cuidados, em 11 semanas de vida, os pais permanecem sempre que podem ao lado do bebê e nunca deixam de agradecer cada cuidado que os médicos depositam em sua pequena criancinha. Ainda que a família tenha recebido orientações para esperar o pior, Oliver vem mostrando a cada dia que é fruto da esperança de todos e que apenas o melhor estará acontecendo. Obrigado por estar conosco. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma